Também tem 23 processos, corretor de 111, 52, 1996 e 71. Alteração do regime de exploração das usinas hidrelétricas Tracinho, Caveiras, Cedras, Celso Ramos, Garcia, Ivo Silveira, Palmeiras, Peri, Salto e Piraí, outorgada a Celeste de Ração S.A. de Serviço Público para Proton Independente de Energia Elétrica. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse processo é semelhante aos dois anteriores relatados pelo doutor Julião, portanto eu vou falar só sobre as diferenças. Caso específico são 10 usinas da Celeste, que antes da desverticalização estavam no mesmo contrato de concessão. E das 10, duas delas, que é o HE Palmeiras e Caveiras, em função da área do reservatório, embora possam ser enquadradas como produtor independente, elas não podem ser caracterizadas como PCH. As demais atendem a todos os critérios. Ao contrário do doutor Julião, no meu caso aqui, no dispositivo de voto que vou ler mais adiante, eu só digo que se a empresa tiver algum benefício com a redução do desconto no fio, com o desconto no fio, e se tiver algum contrato no ambiente de contratação regulado, portanto contrato com a distribuidora, esse benefício deve ser repassado às tarifas. Então, passei o ônus da prova para a empresa. Mas acho que no caso específico, também diferente do caso do doutor Julião, a Celeste, se eu não me engano, quando da desverticalização já resolveu comprar tudo em leilão e vender essa energia também em leilão. Então é mais simples, não tinha um contrato anterior com parte relacionada, pelo menos em princípio. De qualquer forma, eu acho que cabe a mesma recomendação que vai constar lá do voto do Julião para esse caso aqui, porque não há dúvida, é melhor que o senhor de tudo. Vou direto para o dispositivo. Do exposto que conta do processo 48-500-1-52-96-71, voto por aprovar a menuda do quarto termo aditivo ao contrato de concessão, com meio do qual se altera o regime de exploração do serviço público para produtor independente das usinas aí listadas. Se enquadra as usinas Bracinho, Cedro, Celso Ramos, Garcia, Ivo Silveira, Peri, Saldo Piraí, como PCH. Estabelece como valor do pagamento pelo uso da UBVU, qual atual anual referente à usina, e D, se regula a concessão da usina. Define 50% do percentual de redução a ser aplicada às tarifas do sistema de transmissão e expulsão das usinas enquadradas como PCH, enquanto a potência instalada for menor ou igual a 30 mil kW, e determinar a CEM, que calcula a redução a ser aplicada aos preços de venda energética nos eventuais contratos celebrados entre as usinas e as concessionárias de distribuição. É o voto. E aí, discussão? Doutor Divaldo, é... Desculpa, desculpa, Doutor Divaldo. É que eu falei só uma sugestão, doutor Divaldo, no item 3 lá do dispositivo, é que a gente especifique que a CEM calcule a redução a ser aplicada nos preços, nos eventuais contratos celebrados no âmbito do ACR entre as usinas e as concessionárias de distribuição. Porque se tiver algum contrato celebrado ainda no regime da 9.648, em regime de livre negociação, aí eu entendo que a gente não deve fazer esse rebatimento, se for um contrato livremente negociado no âmbito do então regime da lei 9.648. Porque senão a gente está, a rigor é quase que neutralizando o benefício. No caso em que há leilão, em que há tarifa, aí é diferente, porque há um equilíbrio envolvido. Fora contratação no âmbito do regime de livre negociação, acho que a gente não deve fazer essa determinação. Isso é uma discussão enorme. Eu, por exemplo, sempre defendi que mesmo esse contrato livremente negociado, quando envolvem distribuidoras, eles fazem parte do ACR. Então, no ambiente de contratação, mesmo que eles não tenham sido aprovados pela ANEL. No início, quando aquela regulamentação da lei que tratou das usinas Botox, quando é que podia ir, eu fui voto vencido, mas lembro que um, dois anos depois, em função de um outro processo, a ANEL voltou atrás contra isso, considerando também esse contrato na quantificação do ACR. Claro que a gente pode discutir se cabe ou não observar o desconto no fio também para esse caso. Mas se não cabe, acho que não é pela razão dele ter sido livremente negociado. Porque... Qual seria, então, entendeu? Hein? Qual seria, então, se não for... Ele ser ou não ser do ACR. Para mim, esse contrato da menção do ACR. O do leilão também é livremente negociado. A empresa só entra se quiser. O preço é que é definido no leilão. Então, esse foi o meu fundamento, para achar que cabe para todos. Eu acho até outra visão. Ou seja, na verdade, ele foi lá livremente, foi definido um preço livremente entre eles e colocado aqui. Agora, eles estão solicitando para a gente uma mudança do regime e utilizar um benefício de ter uma redução da tuxa e tuxa. Uma vez que a conta estava equilibrada aquilo ali, eu acho que pode colocar isso para conceder isso aí. E, pessoal, então, está bom. Então, joga isso para o consumidor. Porque se o preço estava lá definido, equilibrado, negociado entre os dois, eu sou a favor de também verificar isso. E, doutor Daniel, se... Não, desculpe, também. Não, não. Eu ia comentar alguma coisa nessa mesma direção, assim. Porque, na minha maneira de ver, essa questão, lá na definição da Lei 10.848, na medida provisória que levou à lei, na minha maneira de ver, esse foi um ponto que não foi bem tratado. Acabou deixando uma válvula de escape imensa para as empresas fazerem uso da conveniência dessa questão. O que eu quero dizer com isso? Como deixou a critério da empresa a escolha entre comercializar essa energia com a própria distribuidora ou no mercado, quer dizer, ela, evidentemente, ela não privilegiou a modicidade tarifária naqueles casos que era competitiva, ela deve ter ido para o mercado vender, e a regra permitiu, acho que ela fez mais do que devia fazer. E naqueles casos em que tem um preço muito alto, ela acabou vendendo para a distribuidora. Já deliberamos alguns casos aqui que nós já tivemos presente esse incômodo, inclusive porque a forma como foi definido esse preço da comercialização, dado o comando da lei, o princípio, que como ele vem do contrato de distribuição, ainda que não esteja no mesmo contrato, mas vem da concessão de distribuição, precisaria continuar o equilíbrio. Então, calculou-se uma tarifa mesmo, inclusive divulgou uma resolução com os valores que deveriam ser praticados nessa comercialização. Então, na minha maneira de ver, mesmo aqueles contratos que foram firmados à época, no modelo anterior, eles têm que ser capturados esse benefício para a modicidade tarifária, quando comercializado com a distribuidora, independente de ser antes ou depois. Na minha compreensão, foi essa questão que foi discutida no âmbito da regulamentação. E, naturalmente, não é uma imposição, é uma condição. A empresa pode mudar o regime se entender que, enfim, se tiver interesse na mudança do regime. Mas eu entendo que, se houver ganho, digamos assim, em termos de redução por esses benefícios, até porque eles serão pagos pelos consumidores daquela própria área de concessão, não é isso? O desconto, o subsídio. Então, parece que o normal é que esse benefício seja revestido na redução do contrato. Claro, enquanto vigia o contrato. Depois que ele terminar, ou se a empresa quiser sair, puder sair daquele contrato e vender no mercado livre, aí, claro, que o benefício é dela. Quer dizer, vender no... até que seja no mercado regulado, mas vender no novo processo, um novo contrato. Então, doutor Gilão, eu acho que, assim, essa questão é uma questão, assim, de mérito. E eu, particularmente, tenho dúvidas se deveria ser restrito só ao CCAR. Eu entendo que tem o serão. O meu sintetizão que você está falando, só para ver se compreendi, é que você está colocando que essas usinas geradoras, que agora vão ser classificadas como PCH, enquanto elas venderem energia para a distribuidora, ou seja, permanecida a situação atual, o desconto que ela fará, a juízo, vai ser revestido para a modicidade tarifária. Uma vez expirado esse contrato, ela for para o mercado livre, aí, sim, ela poderá exercer o desconto. Mas não é isso que o Edivaldo colocou? Não. Até o último parágrafo 11, lá do voto do Edivaldo, eu entendi que era isso. Não, eu também entendi, mas estou falando em função de uma consideração que o doutor Julião fez. Meu comentário é em função disso. Aqui, doutor Romero, deixa eu só tirar dúvidas. o doutor Julião mencionou uma resolução que foi editada para disciplinar esse tipo de venda. Uma resolução que estabeleceu o preço. A 67, se eu não me engano. Um 67. Um 67? É uma coisa, sempre tem 67. mas só para estabelecer o valor. Porque aí foi calculado o preço mesmo. Não era um preço livremente negociado. Era um preço estabelecido por essa resolução. Aí, nesse caso, doutor, eu acho que tem que se aplicar o desconto. E também tem que se aplicar o desconto no caso de venda em Milão, venda no ACR. Agora, eu acho que não tem que se aplicar o desconto no caso de uma compra e venda feita no regime da Lei 9.648, fora do regime dessa resolução. Até porque, quando for objeto da resolução, uma venda feita nos moldes da resolução 67, a própria resolução que cuida da conversão de regime já faz remissão à resolução 67. Então, quanto a isso, não tenho dúvida. Talvez não tenha sido preciso, doutor Edvaldo, mencionar que isso se aplica só a contratos no ACR. Eu não quis deixar de fora esses casos, até porque eles estão expressamente tratados na norma que disciplina a conversão. Eu acho que a gente tem que deixar de fora só aqueles contratos celebrados sob a regra da Lei 9.648, e não celebrados no ACR depois da Lei 10.848 de 2004, e também esses que não foram celebrados com base na norma 7. Porque, nesse caso, a nossa resolução que cuida de conversão de regime não alcançou essas hipóteses, e o contrato foi livremente negociado com as cláusulas lá dispostas. O risco de uma eventual mudança de custo, seja tributário, seja índole de pagamento de tributo, está disposto no contrato. A gente não tinha regra para capturar isso. Então, acho que deve-se aplicar o que disposto no contrato está, e não a gente estabelecer essa redução para um caso desse. É só isso. Quer dizer, para aqueles casos em que a celebração se deu sobre a 9.648, não sobre a 10.848, e também não sobre a resolução que cuida de geração distribuída. Então, somente essa observação, até porque não tem respaldo na nossa resolução que disciplina uma conversão, fazer um rebatimento num contrato dessa natureza. Se é que eles existem, pode ser que eles nem existam mais. Não, foi oportuno, senhor presidente, porque realmente eu tinha entendido que a sua observação era para preservar tão somente os contratos no âmbito do CCAR. Mas, de fato, eu não me lembro lá da norma, ainda que eu tenha relatado a matéria, mas certamente isso é atribuído à sua juventude e à memória melhor do que a minha. E a sua facilidade de pesquisar, assim, online. Não, talvez eu não tenha sido preciso, mas no voto anterior, que é da minha relatoria, eu observo que a recomendação da SCG, eu deixo de aplicá-la, e até cito esse dispositivo da resolução normativa da conversão de regime, que ele se aplica ao caso de comercialização disciplinada de geração distribuída. Então, ele se aplica nesse posto, mas aí esse posto não se verifica no caso, que tem uma contratação hoje em livre negociação. Então, talvez eu não tenha sido preciso quando mencionei no ACR. Talvez o ideal seja só fazer uma ressalva, doutor Edvaldo, se houver concordância, de que essa determinação não se aplica àqueles casos em que a contratação se deu nos moldes da Lei nº 9.648 e não com base na Lei nº 10.848 ou com base na resolução nº 167. Eu não consigo, esses casos aqui, são usinas da Celesc, muito provavelmente eles não venderam, a usina da Celesc não vendeu energia, por exemplo, para a CEA no ambiente livre. Ou ela vendeu para a Celesc, mesmo aí foi a resolução nº 167, mas pode ser que tenha algum outro caso de uma outra PCH que não pertence à distribuidora que tenha vendido no ambiente livre pela Lei nº 9.648. Mas esse caso aqui é da Celesc. É para esse caso específico. Isso é uma coisa. A outra, eu não sei se o ACR, se vendeu no ACR porque vendeu em leilão. Se vendeu em leilão, todas as fontes incentivadas que vendem em leilão têm direito a 50% de desconto no fio e o preço inclui 50% de desconto no fio. Então, no ACR, se o ACR vende em leilão, aí eu acho que não faz nenhum sentido repassar para a tarifa. Porque os outros não repassam, por que esse repassaria? Os outros que já vendeu. Por isso que o caso específico ou é esse que só alcança no caso específico esse da resolução 167. Caso específico dessas usinas da Celesc é provável que elas não sei se venderem em leilão. Eu sei que eles tinham feito a opção de vender tudo no mercado e a Celesc compra 100% da energia que precisa para ser o mercado. Daí essa preocupação. Como eu não sei se é 100% ou se não é e isso não é tão fácil de comprovar, é melhor dizer se existe e você agora vai ter direito aos 50% e essa venda é para a Celesc. Entende? Então, eu não sei se a venda é para a Celesc. Essa é a minha dúvida. Eu vou falar o porquê. Quando a primeira norma que cuidou da conversão de regime foi editada, fez-se uma leitura no âmbito da Constituição Jurídica do Ministério de que ela alcançaria tão somente aquelas usinas que foram desverticalizadas em razão da Lei nº 1848. E ficaram de fora algumas empresas. as usinas decorrentes de desverticalização de algumas empresas que se desverticalizaram antes mesmo do modelo. Salvo engano, a Celesc foi uma delas. Então, aí depois veio uma outra alteração legislativa para deixar claro que a possibilidade de conversão de regime se aplicava a todo caso de desverticalização antes ou depois da Lei nº 1848. Então, se a Celesc for uma dessas que se desverticalizou antes e salvo engano foi, aí eu não tenho certeza, pode ser que tenha contratos aqui celebrados sim no âmbito da 964-8. E aí, se a gente sai com uma determinação dessa como a do inciso terceiro, alcançaria esses contratos. Com distribuidora? Sim. A SFF não permitiria? Era um ativo que estava na base da distribuidora? Permitiria. A empresa foi desverticalizada, foi vendida, isso aconteceu. O que eu saiba, a lei foi por causa da Selesc. Foi a primeira empresa a pedir aqui na Anel para comercializar com desconto de 50%, a Anel não deixou. Foi a primeira distribuidora depois da desverticalização que pediu. Eu não me lembro se foi em 2004 ou 2003, mas a Selesc foi a primeira empresa que pediu. Sugestão do Dr. Claudio Girada só se mudar a lei, porque a lei quando fala em desconto no fio, diz que é para produtor independente e não para concessão de serviços públicos. Exatamente aconteceu. E isso aconteceu antes da Lei nº 1848, essa discussão e esse entendimento que foi dado foi anterior à Lei nº 1848. A convenção de regime começou a ser pleiteada mesmo antes disso. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter cuidado que se sai uma determinação da forma como aqui está, já que a gente não sabe com quem que essas usinas contrataram, era importante fazer essa restrição ou então se analisar com quem ela contrata para isso tomar uma decisão com base em dados concretos e não com base num cenário que a gente não conhece exatamente. Eu acho que vai ser quase... Acho que é uma discussão importante, mas eu prefiro colocar... Como é que coloca? ACR? Só o que o senhor está dizendo. Determinar que assim calcule a redução a ser aplicada aos preços de venda de energia elétrica nos eventuais contratos celebrados entre as usinas e as condicionais de distribuição. No âmbito do ACR? Não, não, não. Ressalvados os contratos livremente negociados sob a EGE da Lei nº 964.8. Eu acho que cabe essa sessão e talvez, porque imagino que outros casos virão, talvez coubesse na instrução do processo já explicitar essa questão da comercialização da energia, da forma como está. Para a gente já endereçar a coisa de uma maneira concreta, né? Porque se não a gente fica discutindo em tese, pode até não ser aplicável. mas se for falar em tese, eu acho que como o doutor Juliano está colocando, quer dizer, o que não alcança, colocando então dessa outra forma, quer dizer, alcança aquele que tenha sido firmado anteriormente que o preço foi disciplinado por aquela resolução que nós já mencionamos, 167, né? E alcança, no meu modo de ver, Divaldo, alcança os comercializados no âmbito do CCAR também. Eu entendo que sim. Porque diferente dos outros, os outros já têm conhecimento e já goza do benefício, ele já comercializou nesse pressuposto. Mas nesse caso aqui, se ele comercializou antes, não tinha o benefício. E agora o benefício veio depois, eu acho que... E o que é que diferencia ser antes ou depois da 9,648? O outro é livremente negociado. Mas agora veio um benefício, o princípio é o mesmo. Mas ele não estava na condição de uma concessão de serviço público que não tinha essa vantagem de redução de TUS e TUS. Agora ele está me pedindo para a gente para nós manifestarmos para uma mudança de regime dele. E se ele tem um contrato com a distribuidora em que as condições que ele pactuou aquilo ali livremente entre eles, mas tinha esse custo, se esse hoje, para mim, está no âmbito de um contrato regulado que eu tenho contra o distribuidor, eu, para mim, acho que esse também devia dizer. A questão é essa, é contrato regulado? Eu acho que esse é o ponto, porque eu entendo que se for contrato regulado, concordo. Por isso que eu acho que o CCAR tem que ser. Agora a dúvida é se o contrato livremente pactuado ele pode ser alcançado. Dúvida, então eu estou dizendo o seguinte, porque o contrato livremente negociado ele pactuou lá e pode ser que ele tenha colocado como uma das clausas lá a própria distribuidora compradora, que diz, olha, qualquer redução de custos ele seja repassado. Pode ser que ele pactuou de outra forma. Estou dizendo assim, se foi livremente pactuado, a minha dúvida é se nós podemos alcançar a dúvida. Agora, por isso que eu entendo que aquele anterior que foi regulado, o preço foi regulado, foi definido pela ANEL, e o que foi contratado no âmbito do CCAR, no meu modo de ver, os dois têm que ser alcançados. A dúvida é com relação a esse livre aí. Aqui o livremente negociado, as cláusulas do contrato dispõem como é que vai se dar um repartimento de custos. Sim, mas eu poderia. Então, você diz, não me interessa que enquanto regulador e gestor disse que tudo te autorizar a transformar isso aí em produtor independente, porque, logo que você está fazendo isso, você está botando um sobrecusto para o consumidor que está contratando energia lá, distribuidora, em cima daquele contrato seu aí. Eu vou fazer isso. Mas esse ponto, eu até concordo com você, mas essa discussão, na minha maneira de ver, caberia no momento que se definiu a lei. e foi, aliás, essa razão, pelo que eu entendi, não foi dito isso, que o Ministério tinha uma ideia, vamos dizer assim, mais restritiva, mas, na minha maneira de ver, como a lei colocou a opção da conversão do regime, coube a ANEL regulamentar em que condições ela deveria acontecer. Agora, eu não me lembro, doutor João, não sei se você está com ela aberta aí, essa resolução que disciplinou a conversão, ela tratou desse ponto. Como ela tratou? Eu tenho aqui, na verdade, estou com o meu voto aberto, ele traz uma transcrição do artigo 8º dela, que diz o seguinte, toda a isenção e desconto decorrente da... Esse é o outro, vou ler. Toda a isenção e desconto decorrente da modificação do regime de exploração oferidos por aproveitamento hidrelétrico que tenha celebrado o contrato de compra e venda de energia elétrica com funcionário de distribuição nos termos do inciso 2º, do artigo 2º da resolução ativa 167-2005, ensejarão a redução da tarifa da venda de energia elétrica estabelecendo o respectivo contrato e visando a modificidade tarifária. Ou seja, nós tratamos disso... Só do 167 que ele... Só do 167 que fala sobre geração distribuída. A gente não quis alcançar os contratos, simplesmente negociando a nova conta, que não faz sentido alcançar os custos, o rebatimento dos custos sobre o preço são definidos de acordo com as partes em tabular e que por nós foi aprovado ou registrado. E aí, vale lembrar, a Lei 1848, coneditada, ela ressalvou os contratos anteriores, inclusive as regras de repasse aplicáveis. Ela não quis perturbar aqueles contratos. E a gente, quando fez a disciplina dessa matéria, não tratou disso. Por isso que eu volto a insistir. Nós não devemos dar rebatimento em preço de contratos livremente negociados sob a égide da Lei 9.648. Questão de respeitar os contratos já negociados. É melhor olhar o caso específico, então eu vou olhar se existe esse caso na Celeste que põe o caso específico. Mas, de qualquer forma, Romeu, a Lei 9.648 também tinha um contrato livremente negociado aprovado pela ANEL. Esses contratos eram regulados? Eu acho estranho a gente dizer que um contrato aprovado pela ANEL não fazia parte do ambiente regulado porque o preço era livremente negociado. Por isso que eu... Essa... Essa resistência minha já vem de um longo tempo, mas acho que para o caso específico não vai levar a muita coisa, portanto é melhor eu olhar o caso específico e não precisa voltar a essa discussão. Além disso, ela... Embora seja bom para a gente colocar o nosso ponto de vista, embora eu seja bem liberal para essas coisas, para mim, todos os contratos no âmbito da Lei 9.648 com distribuidora, eles são regulados, sim. Eles são repassados. Mesmo que não tenham sido aprovados pela ANEL. Os que foram aprovados, então, esse nem se discute. Agora, eu concordo com o Julião, não tinha prestado atenção na resolução. A resolução que a gente aprovou só trata da resolução 167. Aí, paciência, nós temos que cumprir isso e isso eu concordo. Ou modificar a resolução. Mas, Edivaldo, aí eu não... Para mim não ficou claro. Qual é, então, exatamente a sua... Eu vou retirar de pauta... Não, mas, independente, eu digo, você falou, a posição, o seu entendimento, é que todos os contratos, CCAR, anterior e no âmbito da 9.648, todos têm que ser alcançados. Que envolvam distribuidoras. Que envolva distribuidoras. Sim, sim. Fazendo exemplo, que envolva distribuidora, seja ele firmado com aquele preço regular lá da 1.677, seja ele livremente pactuado ou no âmbito do CCAR, envolvendo distribuidora, tem que rebater... Até porque o outro também era regulado pelo VN, né? Tinha o teto, assim como a resolução 1.677 é um teto, só que a 1.677 é o custo contábil, a resolução... O VN não era o custo contábil, não tem muita diferença. Por isso que eu acho que do ponto de vista de conceito, etc, etc, a diferença é quase nenhuma. Mas a resolução que nós aprovamos, ela só trata da 1.677, que é o custo contábil, logo é aquele custo que a gente tem que levar em conta. Desse ponto de vista, o Julião tem total razão. Mas eu acho que voltando, todos os contratos que envolvam distribuidora, seja ele anteriores ou depois da 9.648, eles são contratos regulados. Deixa eu fazer uma observação, também, na linha do que o senhor perguntou. Essa classificação de contrato regulado ou não, essa é a classificação que surge sobre o novo modelo. No modelo anterior, essa classificação não existia, e as classificações existem por um efeito prático, e não simplesmente por exercício teórico. No modelo anterior, esses contratos eram livremente negociados, e caso envolvessem partes relacionadas, eles precisariam passar por uma aprovação da NEO. Então, a questão é, se o contrato que foi aprovado, ele previa um rebatimento de custo de tal ou qual maneira, ele tem que ser observado. Aí, cabe uma atuação da fiscalização para saber se a concessionária que pode, a distribuidora que pode exercer uma redução de contrato, no caso desse, com base no contrato que celebrou, ela deixou de exercer, ela fez uma liberalidade em favor da sua contraparte. Aí sim, caberia uma atuação, aí dá a fiscalização. Mas o contrato foi aprovado, como o próprio doutor Edvaldo menciona, e a repercussão dos custos tem que se dar nos modos do que foi contratado. Essa classificação de regulado ou não, ela não é importante para se chegar a uma conclusão sobre o resultado de um caso como pode ser esse, caso existam esses contratos celebrados no regime da 9.648. Eu já antecipo o meu entendimento, acho que se assemelha muito com o do Edvaldo. Eu tenho uma compreensão de que todos os contratos celebrados entre essas usinas geradoras e distribuidoras, independente do momento se foi antes ou se superou a lei, eles devem refletir, sim, esse comando, porque o contrato hoje, ele está sendo exercido e está em equilíbrio. Se a gente vai desonerar em 50% do fio, isso tem que repercutir no preço em prol da modicidade tarifária, independente do time se foi antes ou após a lei. Independente do que disposto no próprio contrato aprovado por nós. Independentemente do que disposto nele, a gente faz essa redução. É esse o entendimento. O contrato, ele estabelece um preço. Você está agora por um ato da agência ao mudar o regime desonerando o gerador. Ele está deixando de pagar 50% do fio. Se ele já estava em equilíbrio, ou seja, não faz sentido dar para ele um lucro adicional. é interessante que esses 50% que deixa de ser pago pela gerador, eles tenham repercussão na modicidade tarifária. Independentemente do que disposto ao contrato. Mas o que eu estou colocando aqui é os contratos firmados com o distribuidor. Os contratos do ambiente livre, não. Aí a pergunta que eu tento, está tirando, independentemente do que disposto ao contrato. Eu acho que ele não vai ter que fazer um aditivo a esse contrato, porque agora não é mais aquele concessionário que tinha uma concessão de serviço público chamado não sei o que lá. Agora vai ser um produtor independente. Então ele vai ter que fazer um aditivo a esse contrato, não vai ter? Não. Contrato de compra e venda? Eu acho que tem que fazer. Não, não precisa fazer nada. Contrato de compra e venda ele celebrou porque ele tinha um astro associado. Fez um contrato de compra e venda, não precisa fazer aditivo para ele. Se mudou. Não precisa, doutor Nelson. Ele fez um contrato ali, a pessoa jurídica tal com a pessoa jurídica a qual que é a compradora. Acabou, não tem que fazer aditivo nisso. O processo específico vai ser retirado. Retirado de pauta. A gente está agora só discutindo se eu vou colocar o caso específico. Digressões aqui. Não, mas digressões são realmente de mérito, porque, de fato, essa questão que o doutor André coloca, o doutor Nelson, enfim, ele tem uma lógica econômica. Eu, particularmente, não discordo disso. Agora, a questão não é só uma lógica econômica, porque, pela lógica econômica, eu me lembro que aqui já discutimos há algum tempo atrás, eu, particularmente, tinha dúvida com relação àquela questão, porque quando surgiu esse mesmo benefício, na minha compreensão, ele surgiu para viabilizar empreendimentos futuros. Então, quando ele surgiu, no meu modo de ver, o sentido era futuros empreendimentos para viabilizar a sua implementação e para ele ser competitivo, vamos dizer assim, ele goza de um benefício. Para mim, foi uma surpresa, uma interpretação, que ele alcançava empreendimentos já implantados, cuja energia já tinha sido comercializada. Isso não tem lógica econômica. E nem por isso, no meu modo, na minha lembrança, aqueles casos foram alcançados contratos firmados para repassar esse benefício que foi, de alguma forma, estendido ou alcançado daqueles empreendimentos. Então, eu acho que aí precisa analisar essas duas questões. O doutor Edvaldo já mencionou o que tirou de pauta e eu acho que é oportuno, inclusive, na instrução dos processos que virão, eu acho que essa questão da comercialização e esse ponto em particular precisa ser melhor, precisa ser exaurido essa análise, porque, de fato, eu acho que esse é um ponto relevante, porque, claro, tem uma lógica econômica, tem uma questão jurídica, respeito aos contratos, eu acho que tudo isso tem que ser analisado. E como não são tantos casos assim, eu acho que dá para pegar cada caso e exaurir essa análise para saber que contrato ele tem, que se ele migrou de uma situação para outra, é essa situação que o doutor Julião relatou anteriormente. O fato de ter saído da venda, eu nem sei o preço nesse caso concreto, se é bom ou ruim, mas saiu de uma empresa do próprio grupo, pelo que eu entendi, passou a ser comercializada por uma comercializadora do grupo, do mercado livre. Bem, isso aí merece uma avaliação, independente do processo, cuidadosa, porque pode ser que essa migração tenha sido, vamos dizer assim, ruim para a questão da modicidade tarifária. E ele não tem liberdade, na minha compreensão, de fazer isso, a não ser que seja autorizado. se ele tinha um contrato, uma parte relacionada tanto para aditivar como para rescindir o contrato, ele tem que ter autorização. Se o contrato vence, aí tudo bem, ele é automático, é a condição do contrato, mas ele eventualmente antecipar o vencimento do contrato e rescindir esse contrato antes do seu vencimento, é uma coisa também que merece ser analisada. Então, como essa parte, na minha maneira de ver, de comercialização dessa energia, talvez seja a parte mais complexa do processo, quer me parecer que ela precisa ser mais analisada, melhor analisada. Era bom resgatar aqui, e Nelson, o que originou essa lei, conforme já foi colocado, começou com o pleito da Celeste, se eu não me engano, da Ampla também, que tinha um PCH de serviço público, e o grande argumento é que essas empresas, elas estavam fora do mercado, porque elas possuíam usinas, com características de PCH, entretanto, elas não tinham igualdade de competição com as usinas que lhe eram semelhantes, que por serem produtores independentes ou autoprodutores, elas possuíam condições, usufruíam de benefícios que lhe davam a condição avantajada para comercializar a energia no mercado. Então, eu tenho, eu tenho, para mim, que a lógica do processo era o seguinte, no caso da desvesticalização, quando findo os contratos firmados com a distribuição, ou seja, que essa usina não tinha mais o compromisso de entregar para a distribuidora, aqui estamos tratando da Celeste, então, a princípio, todas elas tinham contratos celebrados com a Celeste, uma vez terminados os contratos com a Celeste, terminados, ou então, rescindidos, desde que sujeita a avaliação da ANEL para avaliar a pertinência da rescisão. Se de fato onerou ou desonerou o mix de energia da concessionária, essas usinas iriam para o mercado, então, para ter iguais condições de competição com as usinas semelhantes no mercado, aí sim, permitiu-se a alteração do regime para que elas pudessem competir em igualdade de condições. Então, é nesse sentido que vem essa mudança do regime e essa discussão da desoneração dos 50%. Por isso que eu coloco que na condição atualmente pactuada, ou seja, ela atendendo a distribuidora, já está equilibrado o contrato, não faz sentido dar o desconto para o gerador e não fazer isso seja perpetuado para modicidade tarifária. André, eu vou invocar o senhor quando prega respeito aos contratos. Se o contrato dispõe que o custo não se rebate dessa maneira, o contrato tem que ser observado. E eu vou citar o senhor. Exato. Ninguém mais. Acho que você deu uma boa citação. Tivemos uma discussão aqui há duas pautas atrás, onde de fato eu me manifestei na linha que deveria ser observado os contratos. E continuo com essa firme nessa convicção. Porque a alteração de regime aqui, ela não é automática. Ela é sujeita à apreciação do colegiado. Então, se essas empresas estão atendendo a distribuidora e tem que ver, eu não conheço os contratos, não sei quando é que termina, existe a proposta que continue atendendo a distribuidora, então que se privilegie o contrato mesmo, não tem o que alterar na condição. Ou então, diante da faculdade que a lei deu, que se tem uma oportunidade de se dar um desconto em prol da modicidade tarifária. Não vejo muito sentido econômico na linha de uma usina dessa estar atendendo a distribuidora em condições de equilíbrio, que se pratique o desconto agora e que esse desconto fique com o gerador e que não seja alcançado pela modicidade tarifária. Bom, é um fato concreto, se a gente continuar discutindo aqui, eu já vou chegar à conclusão de que a gente não devia era transformar ninguém em PCH que ia aceitar a mudança para PCH, eu não sei que isso é tanta discussão, mas, acho que, acho que cabe a gente aprofundar isso mais, que tem algum ponto relevante, até que está na nossa resolução, que o Julião levantou mesmo, que, no mínimo, se a gente tem um entendimento diverso, deveríamos refletir isso na resolução, que tem algumas coisas que precisavam de ajustar mesmo. Bom, mas eu acho que nesse caso específico, acho que, tem de volta que o Tom vai retirar e vai verificar, então, se tem algum caso concreto aí, para a discussão. A discussão não deve prejudicar o mérito da resolução, porque quando essas empresas pediram a lei, não era para comercializar com distribuidora, e sim para ter o desconto comercializado no ambiente livre. Com distribuidora, é a resolução 167, está todo mundo confortável, então, ninguém aí, no âmbito da resolução 167, como está na resolução, ainda querer que o cara tenha um desconto e fique para ele, acho que seria absurdo. Acho que outros casos fora da 167, é bom analisar, mas vai ter, talvez tenha muito poucos casos. E se tiver, é melhor olhar no detalhe e colocar aqui, porque temos uma resolução que foi aprovada de maneira diferente. Aí eu me dou por vencido nesse caso. Ok? Então, para retirar de pauta.